Neste vídeo quero trazer o antes e o agora de atrizes veteranas maiores de 80 anos que trabalham ou já fizeram parte do elenco de alguma novela da Globo. Você verá imagens mostrando elas na fase jovem e também como estão atualmente, além de saber a idade atual de cada uma delas. Por favor me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Suzana Vieira, cujo nome verdadeiro é Sônia Maria Vieira Gonçalves, é uma renomada atriz brasileira. Ela iniciou sua carreira na televisão em 1962 e ao longo da década de 1960 destacou-se como uma das principais atrizes da Rede Tupi e da TV Excélsio. Posteriormente ela fez sua transição para a Record TV, onde se tornou protagonista e alcançou o status de maior estrela da emissora. Ela também é conhecida por atuar em inúmeras novelas da Rede Globo, como Por Amor, Senhora do Destino, Amor à Vida, entre outras. Neste ano de 2023, a artista está trabalhando em terra e paixão, como Cândida Ferreira na Rede Globo e tem 81 anos de idade. Arlete Salles Lopes é uma renomada artista brasileira, atuando com destaque como atriz, apresentadora, radialista e comediante. Sua carreira, que abrange seis décadas, foi marcada por inúmeras conquistas, incluindo a honra de receber diversos prêmios, como o prestigioso Prêmio APCA, dois prêmios Qualidade Brasil e o reconhecido troféu Mário Lago, em reconhecimento à sua valiosa contribuição para as artes. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Cara e Coragem, como Uma Juíza, em 2023. A atriz está escalada para atuar na próxima novela das sete da Globo, A Vovó Sumiu, que está prevista para estrear em 2024. Arlete Salles atualmente está com 85 anos de idade. Nilce Ed Soares de Magalhães, artisticamente conhecida como Glória Menezes, é uma consagrada atriz brasileira. Sua brilhante trajetória no universo da televisão e do cinema foi enriquecida com a conquista de quatro troféus imprensa, um prêmio APCA e um prêmio Mambembe, entre outros importantes reconhecimentos. Em 2004, Glória Menezes foi honrada com o prestigioso troféu Mário Lago, em reconhecimento ao seu extraordinário legado artístico. Seu último trabalho na televisão foi na série Os Casais que Amamos, na Globo, em 2020. Ela completa 89 anos de idade. Neuza Maria da Silva Borges, cujo nome artístico é Neuza Borges, é uma renomada atriz brasileira, notabilizada por suas atuações na televisão. Ela foi laureada com o prêmio APCA na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, por sua participação em De Corpo e Alma, e também recebeu o prêmio Contigo, como Melhor Atriz Coadjuvante, por seu papel em A Indomada. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série Encantados, como Tia Ambrósia, na Globo, em 2022. Neuza Borges tem 81 anos de idade. Norma de Lacerda Blum é uma versátil artista brasileira, que se destaca como atriz e apresentadora, enquanto também desempenha um papel importante como terapeuta holística. Sua última atuação na televisão foi no seriado Amigo de Aluguel, como Ida, na Universal TV, em 2018. Ela está agora com 84 anos de idade. Valdeires Matias Martins de Barros, mais amplamente reconhecida pelo nome artístico, Valdeires de Barros, é uma talentosa atriz e produtora brasileira. Sua atuação mais recente na televisão foi na série Independência, na TV Cultura, em 2022. Valdeires de Barros tem 83 anos. Elisabeth Maria Silva de Faria, cujo nome artístico é Bete Faria. É uma destacada atriz e escritora brasileira. Sua notoriedade como ícone da televisão brasileira floresceu nos anos 1970, quando ela brilhou como protagonista em diversas novelas e programas na Rede Globo. Sua última atuação até o momento foi na série Codex 632, em 2023, no Globoplay. Bete Faria atualmente está com 82 anos. Joana Maria Fon, sob o nome artístico de Joana Fon, é uma renomada atriz brasileira. Ela é celebrada por sua versatilidade e dedicação nas diversas áreas da indústria do entretenimento, tendo participado em inúmeros projetos de cinema, televisão e teatro ao longo de uma carreira que abrange mais de seis décadas. Entre seus trabalhos mais recentes na televisão, estão as séries Sob Pressão, no papel de Irmã Graça, na Globo e República do Peru, interpretando Armênia, no canal TV Brasil. Ambas atuações em 2019. A atriz está com 84 anos de idade. Ítala Maria Helena Pelizarinandi é uma renomada atriz, produtora teatral e diretora teatral brasileira. Reverenciada como uma das mais destacadas damas do teatro nacional, sua carreira nos palcos se iniciou em 1959 e se estende por décadas de contribuição valiosas para as artes cênicas. Além de seu legado como atriz e produtora, Ítala também desempenha o papel de diretora na Escola Superior Sul-Americana de Cinema e TV. Seu último trabalho na televisão foi na série Milagres de Jesus, no papel de Ilana, em 2015, na Record TV. Ela está com 81 anos de idade. Sueli Franco Mendes é uma artista brasileira versátil, atuando como atriz, cantora, dubladora e humorista. Com uma carreira prolífica abrangendo cinema, teatro e televisão, ela vem brilhando desde o final da década de 1950. Sua atuação mais recente na TV foi na sitcom Família Paraíso, no papel de Mirtes Bueno, no canal Multishow, em 2022. Sueli Franco está com 84 anos de idade. Iris Maria Bruse de Medeiros é uma artista brasileira multifacetada, que se destaca como atriz, dançarina, escritora e ex-vedete. Sua última atuação na TV foi na série Companhias do Teatro Brasileiro, como Ela Mesma, em 2023, no canal Curta. A atriz hoje está com 88 anos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!